Aê, 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 sem neurose Nós sabe o macete delas que deixa elas molhadinhas Mas catou que machuca, elas gostam dos cria Acende o baseado e joga fuma só pra cima Maconha ou balinha, maconha ou balinha Escolhe a onda que tu quer pra se envolver na putarinha Maconha ou balinha, maconha ou balinha Escolhe a onda que tu quer pra se envolver na putarinha Maconha ou balinha, maconha ou balinha Escolhe a onda que tu quer pra se envolver na putarinha Maconha ou balinha, maconha ou balinha Escolhe a onda que tu quer pra se envolver na putarinha Aê, 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 sem neurose Nós sabe o macete delas que deixa elas molhadinhas Mas catou que machuca, elas gostam dos cria Acende o baseado e joga fuma só pra cima Maconha ou balinha, maconha ou balinha Escolhe a onda que tu quer pra se envolver na putarinha Maconha ou balinha, maconha ou balinha Escolhe a onda que tu quer pra se envolver na putarinha Maconha ou balinha, maconha ou balinha Escolhe a onda que tu quer pra se envolver na putarinha Maconha ou balinha, maconha ou balinha Escolhe a onda que tu quer pra se envolver na putarinha Cas climate, nunca mais As sensibilidades Dos criações As sensibilidades Dos criações As sensibilidades Saberam queобurun01 Sim, e conta o que cair